Arvores entrelaçadas no concreto, raízes quase mortas Eu vi o dia virar noite e as estrelas surgirem no chão Olhando o horizonte, nunca encontrará o fim, mas um andar acima E toque Roma, fazer em fronteira só mais uma estação Ouço panelas e muda a besteira mais um quarteirão Estamos livres numa prisão Onde o céu é azul, tem cor de fumaça